Oh, cadê? Cadê você? Oh, cadê? Cadê você? Oh, cadê? Cadê você? Oh, meu amor São 8 milhões de habitantes De canto e conto e na sal Desse agredo em portas mente Rolendo a todo vapor Llamando com todo morre Se eu tenho com todo amor São 8 milhões de habitantes Numerada solidão Poupista, meninos e caros Caseada na frustração Porém com todo refleto De canto e na sal Salva-nos por caridade Pecadores em batirra Todo centro da cidade Rolendo a todo vapor O amor e o amargo Rolendo a todo vapor Combinou tudo comigo Depois me disse a Deus O amor e o amargo O amor e o amargo Há tão majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza Mas apareceu agora, o prédio do Rio do Motel Gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções pra sua beleza E o Hilton sorridente, disse que é difícil pra ler Tem jeito de sanção descabelada, ainda mais Só pensa em dinheiro, não sabe o que é o amor Tem corpo de aço, alma de amor Porque coração ele não tem pra mostrar Que o pata no seu peto, é máquina de somar O edifício Itália, sapatio de raiva Rogou praga, e até ensinou que o Hilton Tinha sido redondo pra chamar atenção Abusava das culpas pra fazer sensação Até parecia uma menina louca Ou a torre de pisa, vestida de noiva O edifício Itália, era o rei da avenida Ipiranga Era o rei da avenida Ipiranga Era o rei Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Obrigado.